Preparado para desvendar o enigma de hoje? Então, lá vai! Qual animal aparece na nota de 100 reais? A. Ossa-pintada B. Peixe C. Mico-leão-dourado Tempo! A resposta certa é... B. Peixe Um peixe chamado garopa A onça-pintada está na nota de 50 reais E o mico-leão-dourado está na nota de 20 reais E você aí? Tem algum animalzinho para me emprestar, hein? Pode ser uma de 10 garopas Ai, ai! Até o próximo enigma!